Ave Maria, tinha que ser hoje... Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo poçante que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria, tinha que ser o georia Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo poçante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Ave Maria, tinha que ser o georia Ave Maria, tinha que ser o georia A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As baladas aqui na época, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo Sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Tenho certeza que elas se perguntam Porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita Não conta mentira só disso que é fato Abre a capota dessa poste nova Que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net Perguntam porque gastam tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor desacafo de um sorte Uma roda na pista meiota Que gira acelera cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando não consegue mais parar Tá com o maluqueiro já ficando desde galo E com o meu navio mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levado De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cacando o sapo na pipete Deixa a pino vividão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite caro, nós já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na Né Se fuda o cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de véi Come quieta e não tá pé Sempre pra não passar Fá do que cê quer nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás E ae funk da quebrada Virou traficante no youtube Só trabalhando com lança Só lançamento O de lá Deixa o cavalo correr Pra nós chavear Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar ralar E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo Rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso As guriam a nossa presença Ela acha cativante A vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa Sonho das princesas Eu passei de empertão Ela vistou de longe Eu tava em braço arrasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores tá forte Eu passei de empertão Ela vistou de longe Eu tava em braço arrasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores tá forte E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Só oro no pescoço Seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro Já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio Pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo Piscina e as melhor garrafas E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Sempre foi muito pra Fima Sempre foi difícil p' ela tá Mas nunca quis me dá Olha Sempre fui atrás Mas ela nem quis parar Eu já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funcionar então Sempre fui difícil så nave. Sempre fui nem bar っ Mas ela nem quis falar, já cansei de chorar demais Por ela nem me notar, sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funcionar, então, pra confirmar Vou passar de conversa e ver você que vai lembrar Quando você me dava nada, eu jogo, tchau, paz, puta Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer, vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, elas posa, nós deixa elas passando mais Na Porsche, mostra o que você sabe fazer, vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, elas posa, nós deixa elas passando mais Gelo de coco tá no copo, whisky tá na mente Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente 10K em cima da mesa, minha maior certeza Depois do meu baile te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando frete Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco, frios e uva, ela me usa e não abusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Que é quem conta velha E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10K Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10K Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar E aí, funk da quebrada? Virou traficante no YouTube? Só trabalhando com lança? Só lançamento Quebra, vamo de novo, vamo de novo Eu mesmo boladinho Valeu, DJ Nê Logo de manhã na boca Disposto pra traficar Várias mensagens no Insta Tropa mais cedo na pista Arrubou ladinho os terror de lá Oi, alô que eu vou bloquear Tentando me superar Vistei o papa te bater Eu fiz a mama te cuidar Fui primeira a te comer bala Pra tu não vai pagar Tata Tata Virou nas colocadas Quando vê a tropa Os biquetes e dedos de venhota Tata Virou nas colocadas Quando vê a tropa Os biquetes e dedos de venhota Logo de manhã na boca Disposto pra traficar Várias mensagens no Insta Tropa mais cedo na pista Arrubou ladinho os terror de lá Oi alô que eu vou bloquear, tentando me superar Vi seu papo a te bater, eu fiz a mamãe te cuidar Fui primeiro a te comer bala, quanto não vai pagar Gata, pirou nas blocadas, quando vê a tropa Cuspe de dedo de venhota Gata, pirou nas blocadas, quando vê a tropa Cuspe de dedo de venhota É o DJ Ney, ai caralho, ele é foda É o GM, um beat, emplacando mais um Olha o meu bonde passando, roubando a cena na minha quebrada Com das Porsche uma nave blindada, S1000 na carreta engatada Vai falar pra todas as amigas, que me viu no trecho e eu meti a mata Tô gastando bem forte com as putas, sem tempo pra beber da quebrada Porque o Vini me deu um salve pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, tá na mão do menorzinho Nós não se apegar o Leme é gastar, desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena, carnavão O Vini me deu um salve pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, tá na mão do menorzinho Nós não se apegar o Leme é gastar, desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena, carnavão SP011, mantendo a passada de gueto junto com o GM Eu tô puxando o bonde, fumaça de melde pro alto Deixa a mente fria, o peito zero love Amassei a placa da louca, ela quase que tatuou meu nome Repara o semblante de chucro que não tá ligando pra porra nenhuma Bolando a pura, vela daquela Porque as bebê que tá aqui também fuma Já se acostuma, porque toda vez que você vê Nós já tá levando uma Pisou em falso com nós sem afunda Na contenção de segunda a segunda Bota nas chapas, bandidos, motor, bigode pra rabiscar madruga Vou dar um salve no gabi pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, ficou na mão dos menorzinho Nós não se apegar o Leme é gastar, desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena, carnavão e o copo tá na mão Fui dormir com ela, acordei pensando nela na garagem E um salve do cat e tá na noz Sente a rocada do robô E o gabi me deu um salve, já falou pelo adio Menor põe na chape da Pelé Na lombada mais um Glau que subiu Sistema no morro, tem sufoco Vita de novo e põe nó lá na mídia Mostra nó de favela na boqueta Porque aumenta a audiência da notícia Fala lá que o Tututão vai tomã Sequência seca e sai, nó vai rajã Que vocês na preciola do bom E suspeita de quem chega lutando Hoje vai ser só passadão Tá bom, minha vida Baila menina Pega a fita, nós é mídia Hoje vai ser só passadão Tá bom, minha vida Baila menina Pega a fita, nós é mídia Diferenciado nos trajes Ela paga mó pau de verdade Fura louca sem nem disfarçar Na garupa ela quer desfilar Nós tem concessionária na mata De todas as marca na favela Nós põe na pista Toca embaçado, ralada Distribo na curva, certeza eles ficam BMW famosa, três letras Meia meia, taigona da preta Eles se africona e vestes E os bico ta querendo a receita Mas sei que tudo vai e vem Não posso me apegar Vai carregando a essência e na mente O que eles tenta copiar O de lá me deu um salve Chamando pro fluquezinho Dessa vez desintoca a hornet Transalp na mão do cervezinho Proteção vai embaixo da blusa Vários tá na maldade enrustido Se com a hoje é festa com as malucas Não explora que eu tô no perdido Vou dar um salve no Gabi Pra colar no fluquezinho Chamada, amada, amada Todas do trecho Põe na mão dos menorzinhos Nós não se apega, o lembra é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo, roubando o acento Carnavalho com a ponta na mão Brincadeira de criança Era puxando petas magrelas Begos e viena Pela quebrada Coloca na chama pra gritar Ah ah Singa com fã nessa dança de luxo Na mão dos favela Desbicando forte, sombrando A madruga paulista Cê sabendo que tá Trava no chip dos bico Que pula alto Quando vem nós outono Passeando pela mente das puta Que pula no colo do mano E olha que eu nem tô pagando Transmitindo nos histórias Com a trilha lucrando Traficando informação E o saldo da conta aumentando Fiquei rico esse ano E eu só tô concretizando Nossa flaca estampada na mídia Meu nome na boca de uns comédia No semblante o riso do corinthia Vou viver o tempo não congela Fala as trovas tomando a murimthia Nossa cara não é fazer merda A bancada não cola comigo Nosso bonde não deixa na reta Vou dar um salve no gab Pra colar no fluque sim A madruga Todas do trecho Por na mão dos menorzinhos Mas não se apega O lembra é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão É o GM no beat Replacando mais um Replacando mais um É o GM no beat Replacando mais um Máscara de amor Promessas vazias Palavras sem valor Era tudo mentira Brincou pro maloqueiro E nisso ela viu fraqueza Mas sei que tudo é passageiro Então nunca se esqueça Que se me vê no baile de Corvão Faz um favor não me incomoda não Vou dar um modo recuperação De todo o tempo que eu perdi Em vão Amor Assassinou todo esse meu sentimento Mas tenho certeza que eu vou curar com o tempo Bebendo, fumando, fumando E bebendo, vivendo Gaste a porra do dinheiro Com um buquê de flores Com falsos amores Que não tinham valores Mas é que a vida é assim mesmo Nós aprende hoje Pra amanhã ter controle E não cair nas dores Fala de flechas perdidas Armadilhas Relação corrompida Pensamentos que causam feridas Fez uma louca sumir na neblina Fingiu amar e nada Disse era real Se me ligar eu não vou atender Vai ser caixa postal Tchau pra você Máscara de amor Promessas vazias Palavras sem valor Era tudo mentira Vincou com o maluqueiro Iniciar lá viu fraqueza Vai ser que tudo é passageiro Vai ser que tudo é passageiro Então nunca se esqueça Sou o cara certo pra você Mas num momento errado Queria curtir pensava em festas As vezes ia nem bala Preenche o vazio do peito Tem vários rolês furados Eu já perdi Já ganhei alguns amores falsos Amor Eu sei que na madruga Você sempre chora Por falta de atenção Perdei um cara da hora Despertei interesse em viver da minha maneira Rana tá de São Paulo Hoje não tá de brincadeira Aumento minha banca jogando só na roleta Se sinta a vontade dentro da minha Ferrari preta No camarote vai me ver vai se morder bem feito Não é você mas do meu lado e 120 princesa Abrindo a boca me pedindo despeja valendo Baby da rosa e faixa pink é a junção perfeita Me bloqueou no instagram no fake me stalkei Me bloqueou no instagram Máscaras de amor Todo dia cai Máscara de amor Promessas vazias Palavras sem valor Era tudo mentira Brincou com maluqueiro Iniciar lá viu fraqueza Vai ser que tudo é passageiro Vai ser que tudo é passageiro Vai ser que tudo é passageiro Então nunca se esqueça É OGM no beat e placar no mais um Diretamente é Restante la faça Diretamente é Fafá isso é sexy Fafá isso é sexy Fumaça na mente Quase esqueço um pouco essa angústia Zero chance pra esses concorrentes Sempre tô contente Cês só ronca quando tá dormindo Cês atrasado mas lá na frente Para que tá feio Minha disputa é só comida Então sai da frente que os menor tá de caranga nova Fatos passados rejeitados é por cada escola Hoje é armada até os dentes sempre de marola Mais cobiçado sou granfino e um cara da hora Ela se amarra Tá apaixonada Pela magnata Pela magnata Tá apaixonada Pela magnata Pela magnata Passar tão rebaixado Um sonho passado Hoje a Uruxia assombou Entendeu como nós mudou tanto Então pouco tempo nós se inventou Porque mesmo com toda dificuldade O barco balança mas nunca virou E se caso vira nós mesmo Vai fechar a linha de frente Pronto pra pegar Eu não temo a morte Porque eu conto com Deus Nunca há sorte Esses fraudes no fundo se mordem Quer ter minha vida? Rala um fraude Eu só quero a melhora Todo dia me levanto com sede no pote Eu só quero vitória Não vê mais ninguém passando vontade Tem que inventar as rotas Me pilantar, tentar se oner Os bandidos de gravata e de terno Enquanto isso aumenta mais cemitério Para os menores sonhados onde se foi Muita saudade do lado de cá Nunca mais deixo pra depois O que eu posso fazer agora? Zero chance pra esses concorrentes Sempre tô contente Seis só ronca quando tá dormindo Seis atrasado, nós lá na frente Para que tá feio? Minha disputa é só comigo Zero chance pra esses concorrentes Sempre tô contente Seis só ronca quando tá dormindo Seis atrasado, nós lá na frente Para que tá feio? Minha disputa é só comigo Diz dente Só fai se é sexy Distante De todo mundo, todo chucre o mais importante Avante Que é pra frente que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tirava na quebra quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja, já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixasse de lado tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado o que era improvável Determinação, nunca faltou pro maluque Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora, cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão da hora E agora, e agora Esse neguinho voltou com os pé na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto soa Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra Nenhum e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da luz E de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra nenhuma E nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da luz E de correr atrás Distante De todo mundo, todo chucre o mais importante Avante Que é pra frente Que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tirava na quebra quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja Já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixasse de lado Tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado O que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora Cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão da hora E agora, e agora Esse neguinho voltou com os pé na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto so... Sonha Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta Eu não tinha porra nenhuma E nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta Eu não tinha porra nenhuma E nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga Não tinha medo da luz e de correr atrás Ativou o lado do chucro mesmo, hein? Lança só mais uma bomba Ticutum 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 E orelha Vem que vem, vem que vem, vem Ave Maria, tinha que ser o georia Amassada na placa da bandida Se eu não quer cê sabe que dois não brinca Tente a tente o frangão ficou na pista Tenta não que se não passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Coneteira na queibada na põe pra cantar Te perguntou meu bom quem tava lá Bota no tempo do morro Noi na biqueira Noi na lor Chapa de beão Rapaz de droga Se a polícia imbicar mais o amanchói Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso noi passando Só de antigo cabuloso F1 na queibada noi passando o vapo Botando na chapa essas bebê Quem tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai O bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Costosinho pra noi fuder Função na quebra Te vagabundo é noi na fita Fumaça de ice Noi focando todas as vidas Bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Costosinho pra noi fuder Função na quebra Te vagabundo é noi na fita Fumaça de ice Noi focando todas as vidas Fumaça de ice Noi focando todas as vidas Tá ligado mano Nós é mídia alternativa Eu sou mesmo, tá ligado Vamo que vamo que não pode parar Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria Tinha que ser o teoria Alimenta Real louco Odila z running Ela quer roubar, ah, mesmo que o roxixim na mente 4M life, vai, ah, hoje a cidade é pra gente Já saquei, a caia é em oranjo, ah, o bico fica em danjo Ai sou, mineirinho, te como no catim, no sapatim, trajardinho de lalá Hoje a noite é nossa, gata, nada e peça, hoje tudo voo Te vou ler, assumi que ia me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque tô car de cem Querendo fazer neném, ah, vaso e quitomizado Se eu gostei na sua cara, ah, essa bandida fala que é farra Ah, essa mina é tudo meu cenário Ah, tem exceção que as mulher de casa A minha coroa, joguei mansão Joguei na mente, sou campeão Só vi o Gila, o pai vai na canção E com o Guilherme, free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa Sabe que é revolada Os moneca é magnata Vivo ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revolada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Todo mundo odeia o Wig e o Pipe Ninguém entende nada Um Tadipoche, Lamborghini, Ouros, McLaren Elas ficam à vontade, gostam da intensidade Mas se for pra roubar cena, vou querer ser igual Ronaldinho, Gaúcho, na brisa, no bruxo Elas encostam, querendo uma aventura Noturna, paulista, as copas de revista Da Fashion Week me chamando, não tem quem resista Porre, pode tirar uma brisa Entra na hidromassagem, baby Pega os sais mineiras, joga no seu corpo E ela sabe que o couro come de verdade E ela sabe que mais tarde é heavy party Várias gatas, várias minas, várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas, todas vão me alucinar O que importa mesmo é hoje, deixa eu falar O que passou, passou e agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito, ai que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu pra essa putaria Dose de blue plas tomar No gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Porque eu vou estar em outro rolê Bolando de frente pro mar Esperando a pessoa bater Ela quer tolar lá em casa Sabe que é revoada Mas o moleque é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada E aí, funk da quebrada Virou traficante no YouTube Só trabalhando com lança Só lançamento Minha brisa é ela Não vai te ver Até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.